O Léo fica vermelhinho quando sua. Quando sua, Júlia. Eu sua, tu sua, ele sua. O que importa é que eu acho muito fofo o menino de buchetinha vermelha. Oi, gente, eu sou a Maísa. E aí, galera, eu sou o Matheus Justosa. E hoje a gente vai dar uma entrevista pra ingresso.com pra contar um pouquinho mais sobre o filme. É, ela disse, ele disse, vai estrear dia 3 de outubro, vocês não podem perder, gente, tá demais. Isso aí. E aí, Maísa, pergunta que não quer calar, todo mundo já deve ter te perguntado isso, mas não tem como fugir. Como é que tá sendo pra você viver a sua primeira antagonista? Ah, passa muito importante na minha carreira. É, porque é diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Eu acho que fazer isso com a Thalita facilitou muito essa coisa da pressão, sabe? Tudo que você faz pela primeira vez tem uma certa pressão da insegurança e tal. Só que como elas me explicaram, a Claudinha, a Thalita e a Maria Silvia, que foi a preparadora, elas me explicaram exatamente o que elas queriam da Júlia, isso me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito a ter um direcionamento melhor e desenhar ela com todas as suas características e com os seus momentos de estrelismo. Além da Maísa como antagonista, o que o público pode esperar desse filme? Amor, amizade, risadas... Acho que eles vão ter bastante... Eles vão se comover muito com a nossa turma e vão torcer pelo casal Léo e Rosa. Isso aí. E pra você, Matheus, como é que foi esse personagem? Meu primeiro antagonista também. Nossa cara de bravo aí. Cara de bravo, quem me pensa, né gente? Foi muito legal pra mim, foi uma experiência assim nova, que a galera até me zoa, fala que eu tenho cara de bobo assim, fazendo antagonista. E aí eu falei, ah mano, vamos ver, né? E a galera toda tava me elogiando, falando que eu fiz bem, que não gostaram de mim. E se a pessoa não gostou de você, você tá falando vilão... Não, exatamente. Deu certo. Eu tive essa sensação também, eu já encontrei com ele em várias pré-estreias, ele super simpático, super animado, fazendo aquele bad boy ali, foi engraçado. Foi, foi. Foi legal, foi legal. Vocês já trocaram de escola assim como os personagens do Léo e da Rosa? Como é que foi pra vocês? Como é que vocês encararam eles? Então, eu mudei de escola várias vezes por causa do emprego do meu pai e também, recentemente que eu mudei, foi por causa de um trabalho meu que eu tinha que morar no Rio pra gravar uma novela. E foi muito diferente assim, porque eu fiquei um período curto, né? Fiquei oito meses. Quando eu tava fazendo amizade com a galera, voltei pra São Paulo, entendeu? E foi bem isso. Eu cheguei na escola, não tinha muito amigo, já tinha tipo as panelinhas montadas do colégio. E até você se enturmar demora, né? E aí fica aquele clima meio chato nos primeiros dias. Eu acho que todo mundo passa por isso. Quando você muda, você não faz parte daquilo que eles já viveram. Então não tem como você recuperar, só tem como você criar coisas a partir daquele momento. E a primeira impressão conta demais, né? Quando eu mudei de escola, que foi há dois, três anos atrás, eu tava tipo super insegura porque ensino médio, aquela fase que a escola fica mais difícil e que ou você vai pra escola só pra estudar ou você faz amigos. Os dois assim não dá, porque ou você fica lá super compenetrada. Ainda mais você com a sua agenda, depois sai do colégio e já tem o que fazer. Então eu acabei não fazendo tantos amigos, mas as pessoas que são minhas amigas, assim, meus colegas, já são super acostumados comigo. E eu mantenho contato com as minhas amigas da antiga escola, né? Nada mudou. E vem cá, o que será que o Silvio vai achar desse personagem? Acho que ele vai pegar no seu pé. Ai, não sei nem se ele vai ver, mas se ele ver, ele vai pegar no meu pé. Ele vai zoar bastante a Júlia, eu acho, e... Não, de jeito nenhum. Sim, 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 sim. Eu não entendi agora pra pensar nisso. Aguarde, ele vai ver com certeza. Ele vai. Atenção! Agora vai começar nesse momento o conteúdo, entende? Toda resenha com conteúdo é muito intelecto, é isso aí. Atrizes renomadas, profissionais de longa data, entregando realmente a intenção das locações nesse filme. Porque o filme não roda, o filme roda, ele não estreia. Não é externa, é locação, vocabulários novos, intenções diferentes. Muito conteúdo pra você, 3 de outubro, ela disse, ele disse. Fernanda Gentil, quando aparecer Paloma, grite, por favor. Ou também Fátima, vem pra cá, amiga. Isso, Fátima aparecendo, dá um grito. Obrigada, amor. Beijo, até já. Larguem no ar. Fernanda, como é que foi esse trabalho? Já deu pra se preparar um pouquinho pro papel de mãe de adolescente pra chegar em breve pra você? Paloma me ajudou muito, tá? Foi uma grande escola, laboratório pra vida real, na verdade. Acho que a gente tem como uma fase de ser mãe. Ela se esforça muito pra participar da vida da Rosa, né? Dessa experiência, dessa fase importante, que é a adolescência. Primeiro amor, colégio novo, todas as dores e delícias de viver essa fase. Então, foi incrível. Foi muito gostoso. Uma personagem delícia de fazer. A Rosa, né? A Duda também, uma querida. Me ajudou muito. A equipe toda. Então, fiquei muito feliz. Tá ali tão louca, né? De ter chamado, mas já que chamou, também. E como é que foi pra você essa experiência? Nossa, foi apaixonante. Essa é a palavra. Cinema é apaixonante, tudo. Cada aprendizado que você tem é uma experiência, assim, pra vida. Muito bom. O que te deixou mais encantada, assim? Cara, a gente aprendeu um vocabulário novo, pra começar, né? Que o cinema tem todo o vocabulário dele. Não fala gravar, fala filmar. Todo um universo, assim, próprio, sabe? E dá pra ver que quem trabalha dentro do cinema, quase que anda com uma camisa, assim, sabe? Tipo, time cinema. Quem é muito apaixonado. Quem é do cinema é muito apaixonado, assim, sabe? Tem muita paixão envolvida. Então, isso também pude perceber bastante. E eu percebi uma diferença, também, entre o teatro, que era o que eu fazia antes. Quer dizer, que era a experiência que eu tinha tido como atriz. E o cinema. É que o teatro é valendão, né? Uma vez só. Você vai e ele é vivo. E o cinema, são vários cortes. Você repete a cena várias vezes. E aí, no cinema, você... É tudo... A expressão fala muito mais do que a voz, às vezes, sabe? Isso também é muito legal. Porque você trabalha com muito sentimento. Precisa que você se entregue muito, assim. Muito legal. E como é que foi trabalhar com a Maria Clara Guedes logo no seu primeiro trabalho? Ela é uma figuraça, né? Muito legal. Tô apaixonada nela, de verdade. Tipo, meu Deus. Queria... Maria, me chama pra gente tomar um café. Pra gente virar amiga. Ela é sensacional. Ela é um doce. É incrível. Eu, quando eu conheci... Eu fiz uma cena com ela só, mas assim... Cara, não é incrível. Parece que foi um filme inteiro, sabe? Intensa, verdadeira. Inteligente. Maravilhosa. Talentozíssima. Talentozíssima. Nossa, ela é... Nossa, que presente foi poderoso. Rosa, vamos conversar lá em casa. Não, e a reunião. Ela dá um esporro, né, amor? É... Ela já não sabia mais se era verdade, ou sabe o filme que era aquele negócio. É verdade. Né? Você fica meio confusa. Será que já parou? Será que tá bom certo? Cara, ela é muito natural, né? Dá um esporro. Isso eu aprendi muito com ela. Cinema, cara, é muito natural. Não tem aquela coisa forte, assim, do teatro. É naturalidade. Até a hora que eu falo, Gente, será que tá pegando isso que ela tá falando? Não sei como ela pegou. Alguém pegou, a gente só pegou. O que pegou? Ela falou. É de verdade. Maravilhoso. E ela é um doce de pessoa, cara. Ela me ajudava... Ela me ajudou muito, por exemplo. Tinha muitas cenas que eu falava, Eu não sei se eu uso essa intenção. Também tem essa intenção. Intensão. Que intenção que eu encontro? Tá acabando ela mais. Já era. Perdemos a viola. Aí... Mas... Por exemplo, eu sabia com que intenção. Seria uma intenção mais de raiva. Seria uma intenção mais tranquila. E aí ela me ajudava muito com isso. Uma fofura. Como que vocês receberam esse convite? Como é que foi esse primeiro trabalho de vocês no cinema? Nossa, essa história é muito longa. Eu tava no interior de São Paulo Quando eu recebi o convite pra fazer o teste de vídeo. Mandei pra eles. Depois de... Sei lá. Uma semana. Me chamaram que eu tinha que estar no dia seguinte no Rio Pra fazer o teste presencial. Que a Claudinha, que é a diretora, queria conversar comigo. Eu já fiquei naquela, né? Peguei minha malinha. Coloquei uma cueca, uma blusa e um short. Cheguei lá. Eu fiz o teste com a Duda. A Duda já tava aprovada. Só faltava o Léo, né, Duda? Só faltava o Léo. O elenco inteiro tava definido, menos o protagonista. Menos o Léo. Aí, a gente fez a cena. Tava a diretora e assistente de direção dirigindo. Aí, quando eu fiz a cena, a assistente de direção aqui, a Renata, ela falou Quer ver mais alguma coisa, Claudinha? Ela falou, não, é esse. A primeira vez que eu fiz um teste, assim, presencial, com tanta... Já no callback, foi aprovado de cara. E eu fiquei... Eu tinha que me manter, né? Eu queria sair pulando, né? Mas eu falei, ah, vamos ser um pouquinho mais profissional. Vamos se conter um pouco. A Duda tava lá na hora? A Duda tava lá. Sim, já tava aprovada. Aprovou também. Você aprovou o par também. A gente já se conhecia. A gente tinha feito carinha de ano. Então, quando a gente se encontrou, foi tipo, já tinha sintonia e tal. Então, foi muito bacana. E o pior é que eu tinha que ficar no Rio. Eu tive que usar a cueca do meu tio, roupa do meu primo. Porque eu tive que ficar lá. Não tinha como voltar pro interior de São Paulo, pra Limeira, pra buscar tudo e depois voltar. Mas foi incrível. E tá sendo uma experiência incrível da minha vida. E pra você, Duda? Bom, eu também solicitaram um vídeo, mandaram um texto. Mas eu não sabia pra o que era. Eu só gravei um texto e mandei, né? E aí, sei lá, deu dias. Falaram, oi, a gente tá aqui no Rio pro teste, pra protagonista do filme, da Thalita Rebouças. E eu fiquei super feliz, sempre admirei muito o trabalho da Thalita. E aí, fui pro teste. E sabe quando você sente? Hum, não sei. Eu fiz o teste, mas falei, hum, não sei se vai rolar. Sabe? Experiência legal. Show. Deu, sei lá, três dias. Duda, vem pro Rio, protagonista, vem pra cá a preparação. Então, eu fiquei muito feliz. Minha primeira protagonista de... Enfim, eu estudo teatro desde sete anos de idade. Minha primeira protagonista de um projeto grande. Então, tá sendo super especial pra mim. E aí, K, como é que era pra vocês na época da escola? Qual a relação de vocês com os personagens na vida real? Bom, eu e Rosa temos uma coisa semelhante. No filme, ela tá passando pela mudança de escola. E eu mudei de escola a minha vida inteira. Já estudei em muitos colégios. Só que, diferente dela, ela é tímida. Não gosta, não vai se socializar muito. Eu sou mais extrovertida, assim. Já chegava, já causando e tal. Mas, de escola, sempre fui muito tranquila, assim. Sempre tive muitos amigos. É, e eu sou bem diferente do meu personagem nessa questão de chegar e já fazer muita amizade. Porque o Léo, assim, é aquele amigo que topa tudo pra todas as horas. E no primeiro dia de aula, sempre fui muito tímido. Eu fiz teatro pra perder a timidez. Então, eu chegava, eu ficava mais de canto. Não era igual o Léo, que já chegava... E aí, beleza? Na cena, na cena que já chega conversando. Marcos Bessa nunca faria isso. Eu ficaria no canto aí, tipo, eu ia engatinhando até achar um grupinho pra eu ficar. Ia puxando assunto e só depois eu ia me enturmar. Talita, de onde veio a inspiração pro livro que deu origem ao filme? Veio muito da minha observação, né? A minha fonte de inspiração é sempre o dia a dia. É observar os adolescentes. É sempre muito inspirador. Mas esse livro veio meio que encomendado pelos leitores que, na época, falavam, poxa, você só escreve livro pra menina. Com menina na capa, faz um livro menos rosinha. E eu falei, poxa, vou fazer um livro menos rosinha contando em capítulos alternados a visão de um menino e de uma menina. No primeiro ano numa escola nova. Então, foi assim. Você teve essa experiência? Você mudou de escola? Eu mudei de escola duas vezes na vida. E foi sempre... Apesar de tímida, eu arrumava um jeito de fazer amizade logo, pra não ficar muito deslocada. Mas eu sei que é um momento muito... É um momento estranho, né? Um momento que a gente se vê ali, todo mundo te olhando. É uma pessoa nova. Não é um momento exatamente incrível. Mas eu tirei de letra e faço esses livros pra poder até ajudar a pessoa a falar, ó, você não tá sozinha. É assim pra todo mundo. E pra você, como é que foi essa estreia no cinema? Queria saber quais foram as referências de filmes adolescentes que você usou. John Hilde, de repente... Não, eu vi muita coisa, né? Eu vi pra lá de 20 filmes, assim. Mas a gente tem que optar, em termos de linguagem, por algumas referências, né? Então eu gosto muito do The Duff. Eu amo! É muito legal, né? Amo! A gente falou muito dele, né? Muito! E eu gosto muito para todos os... Que amei! Que a gente até fala no filme! É! Mas eu acho que ali... Eu misturo muito as referências, na verdade. Que foi uma mistura completa e total. Nossa! A Claudinha mergulhou, né? A Claudinha mergulhou, porque eu já estou acostumada com esse povo. Ela, quando eu fui, eu falei, caraca! É! E eu me encantei por esse mundo adolescente. É muito legal poder falar com eles. É impressionante como a Thalita consegue falar com eles. De onde vem isso? Não sei também. Eu acho que é... Sei lá, nas minhas histórias eu tento sempre fazer com que eles se identifiquem. Eu tento sempre... Quando eu escrevo, eu falo que... Quando eu escrevo, é a menina de 14 que escreve. Quem revisa é a jornalista de 44. Mas eu realmente... Eu tenho uma alma adolescente. Eu acho que a adolescência é uma fase muito maravilhosa da vida. Eu me sinto muito privilegiada por fazer, por viver de literatura. Escrevendo pra eles, assim. Eu realmente... É isso. E pra você, foi um desafio. Vários atores iniciantes, né? Estreantes no cinema. É. Como é que foi dirigir essa pessoa? É... Trabalhoso. Trabalhoso, mas a gente se dedicou muito ao ensaio. Durante um mês, antes da gente começar a rodar. Então, quando a gente foi rodar, a gente já tava muito íntimo. E muito entrosado, sabe? Então, não era difícil eu virar e falar, tá ruim. Né? Vamos repetir. Você não tá acertando. Vamos junto, né? Assim, a gente já não tinha mais essa... Milindre nenhum. Então... É... Claro que sempre tem desafios, né? Num set de filmagem. Mas quando você tem uma boa preparação, eu acho que muda muito, sabe?